Pois é, mais uma motocicleta furtada foi recuperada pela polícia militar aqui na cidade de Paranavaí. Essa motocicleta que você vai vendo nas imagens foi recuperada no distrito industrial aqui da cidade de Paranavaí quando os policiais receberam a informação de que em um local havia uma motocicleta abandonada. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com essa Honda Bis vermelha que estava abandonada. Ao realizarem a checagem do veículo, os policiais constataram que essa motocicleta havia sido furtada na madrugada de domingo. Ela foi recuperada e foi encaminhada aqui à sede da 8ª Subdivisão Policial e em seguida devolvida ao proprietário. Eu volto com você ao estúdio.